Olá viajantes! Hoje vamos visitar a maior feira agropecuária do sul do Brasil e também considerada a maior exposição de animais da América Latina, a Expo Inter. Vem conosco! A Expo Inter é muito fácil, pois o parque se encontra junto a BR-116, com acesso a partir da zona norte da capital. Fácil em termos, pois o trânsito pode ficar bem carregado nos finais de semana, sobretudo nos domingos, se o tempo estiver seco. Por isso, decidimos ir de trem, popularmente chamado de trem Zurb, que é o trem metropolitano que liga Porto Alegre a Novo Hamburgo. O acesso à exposição se dá pela... Estação Luiz Paster Realizada anualmente no final de agosto, na cidade de Esteio, a feira teve sua primeira edição em 1901, em Porto Alegre, e a partir de 1970, passa a ser realizada em Esteio, recebendo o nome de Expo Inter em 1972. As gigantescas esferas, símbolo do Parque Assis Brasil, foram doadas pelo governo da Alemanha Ocidental, em 1974. O ponto alto da feira é o freio de ouro, principal prova de cavalos crioulos, realizado desde 1982. Porém, vamos destacar o pavilhão da agricultura familiar, as exposições, tanto de animais, quanto de implementos agrícolas. A feira é gigantesca e seus números impressionam. Na edição de 2022, o faturamento foi de 7,1 bilhões de reais, com 780 mil visitantes. Naquela edição, o pavilhão da agricultura familiar reuniu 337 expositores de 166 municípios. A variedade de produtos coloniais é incrível, indo muito além dos maravilhosos queijos e salambres, confirmando a diversidade produtiva do Rio Grande do Sul. Também fizemos nossas comprinhas. Música 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 Nem só de Comilança vive a Expo Inter, seu foco é o agronegócio. Então, fomos ver alguns bichinhos no pavilhão dos ovinos. Música Música E dos bovinos, onde tem alguns bois que mais parecem um blindado. Música As máquinas agrícolas também impressionam por seu tamanho. Na edição de 2022, o setor movimentou 6,6 bilhões de reais. Música Ah, também tem venda de veículos de passeio, quadriciclos e caminhonetes. Música Música Nas dependências do parque, também tem comércio variável, como lojas de artesanato e alimentação. Desde lojinhas de doces, até restaurantes, passando por diversas opções de lanches rápidos. Música Música Fizemos nossa visita no primeiro dia da exposição. E o movimento já era grande. Uma dica super importante, adquira o ingresso antecipado pelo site da Expo Inter. Isso vai proporcionar uma grande economia de tempo, evitando uma longa e desagradável espera nessa fila gigantesca. Nem precisa imprimir, basta apresentar o celular com QR Code. A Expo Inter é tudo isso e muito mais. Tem diversos estantes, exposições ao ar livre, o pavilhão internacional e até parque de diversões. E aí, o que acharam da Expo Inter? Gostaram da nossa visita? Conta pra nós o que achou desse programa, que é a cara do gaúcho. Se chegou até aqui, curta nosso vídeo, compartilhe com um amigo. Também se inscreva no nosso canal, para acompanhar novos vídeos que estão por vir. Tem vídeo novo toda semana. Ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima! Tchau!